Vá! Fazer gol! Do Vila Nova pra direita A bola vai pra Lourenço, bola cruzada Vale o gol, vale o gol! A bola vai entrando, muralha, pegou! Vem, 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 vem Na rede, pegou lado de dentro Coloquei Lourenço, bola cruzada, fechada pro gol Tomado! 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 Que cabeçada! Que golaço! É muito corrido o jogo Olha o Lucas a mão Olha o Iressal Bola cruzada, fechada pro gol! O Julio Ivar meteu a cabeça na bola Bola sumiu Vem, vem, vem Lourenço vai bater direto Colguei pra bola Detonou, bateu direto A bola foi entrado Muralha pegou! Olha o Marcelinho Pega na direita Atenção, vai ter cruzamento Bola cruzada Vai na grande área Gelado, 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 gelado Gelado, muralha! Fica melhor, mais confortável Parede, pegou! Vai invadir a grande área Invadiu, cortou Paredes, tocou Henrique Passou Vai deu gol Vai deu gol Vai deu gol Vai deu gol No toque de bola Atenção do Neto Moura Ele limpa o lance Abre pra esquerda Cai pra Manoel Voltou, tocou a bola pra Gabriel Vai ter o cruzamento Na grande área Atenção Vem pra bola No toque! Meteu pra Caio Dantas No meio da rua Limpa o lance Cortou Cortou de volta Olha ali Vai passando Souza Caiu Dantas Meteu pra Souza Saiu Goleiro Muralha Atirou! Atenção do Neto Moura Atenção do Neto Moura